A equipe de eletromecânica do DAE, Departamento de Água e Esgoto, está realizando na manhã de hoje a manutenção de uma bomba de recalque do reservatório Santos Dumont, lá na quadra 3 da rua Maria Marques Chan. Leandro Marques é quem tem os detalhes. Aliás, está no local, Leandro, para mostrar exatamente esse trabalho que está sendo feito. O pessoal está por aí, Leandro? Já trocou, não trocou? Vai trocar. O que você tem de momento, Leandro? Leandro Marques, Leandro Marques. Aqui dessa região, é o reservatório Santos Dumont. Lembrando que, por conta dessa manutenção, nessa bomba de recalque, alguns bairros aqui dessa região vão ficar sem água até amanhã à tarde, como, por exemplo, Colonial Aberto, Condomínio Colonial Fechado, Jardim Marli, Jardim Marabá, Nicea, Condomínio Chácaras Odete e Avenida Luiz Edmundo Carricho Colbi. E aí fica essa orientação, para que todos esses bairros que eu citei façam o uso consciente da água e evitem o desperdício, pois o abastecimento só deve voltar, ou melhor, hoje à tarde, Colim, perdão. Volta hoje à tarde. Então, a previsão é que volte hoje. E aí, quem precisar, pode solicitar caminhões-pipas pelo telefone 0800-771-0195, que recebe também ligações. E tem outro número aqui, o fixo, 3235-6140. E para ligações feitas de aparelho celular, esse é o número, esse último que eu falei agora, pode estar ligando e solicitando. Mas a previsão é que, no período da tarde, tudo isso já deve ser normalizado. Segundo os moradores aqui, não tem água nas torneiras. Então, quem tem caixa de água, deve estar aí, por enquanto, ainda, tendo, né, nesse reservatório, mas daqui a pouquinho deve acabar. Só que à tarde, aqui já está tudo certo, pelo menos é o que informa a autarquia para a nossa equipe Colim.